Oi pessoal, eu me chamo Carlos Eu sou um cara que gosta de ter certeza das coisas Eu sempre me considerei um grande especialista de história Porque eu sempre vi muitos filmes sobre o assunto e vídeos na internet Mas isso tudo mudou quando eu decidi tomar a decisão radical de estudar história lendo livros Foi uma má ideia Já no primeiro livro, chamado Dominion, escrito pelo inglês Tom Holland As minhas certezas sobre a história foram desafiadas Nesse livro, Tom diz coisas absurdas Ele diz, por exemplo, que foi a difusão do cristianismo que criou os pontos positivos da mentalidade moderna Mas como isso pode ser? Eu aprendi que o cristianismo foi responsável por bilhões de mortos nas cruzadas e na inquisição Que a igreja manteve a Europa na idade das trevas do conhecimento E que o cristianismo tirou todas as liberdades da mulher Mas o pior foi quando eu li um documento feito a partir de estudos de Harvard Que diz que a influência da igreja medieval é a principal causa da transformação positiva das mentalidades Eu não podia deixar as coisas assim Por isso decidi de investigar mais para achar dados quantitativos do que eu sempre acreditei E desmascarar essas mentiras Aqui meus 5 dados e referências mostrando como o cristianismo transformou a sociedade A nossa investigação começa no berço do cristianismo A civilização greco-romana era caracterizada por uma forte segregação de classes As mulheres de modo geral só tinham algum direito se fossem de uma classe nobre Mas mesmo assim era comum o homem romano ter várias amantes Mas da mulher era esperado um comportamento exemplar Elas não podiam escolher os maridos e mais de 20% se casavam antes da adolescência Mas o pior eram os escravos e crianças Praticamente todos os povos praticaram a escravidão Mas infelizmente gregos e principalmente romanos se destacavam nessa atividade Os mercados de escravos de portos como Delos tinham a capacidade de lidar com mais de 20 mil escravos por dia A maioria capturados durante as guerras Ainda na época da república romana o poderoso cônsul Catão, o velho, dizia Quando um escravo fica velho ou fraco ele deve ser deixado à morte De 10 a 20% da população do império eram escravos O que representa dezenas de milhões de pessoas Mas essa imensa população tinha que ser renovada constantemente Porque a maioria morria antes de completar 25 anos A vida de crianças, principalmente garotas, também era dura na antiguidade Um poeta grego chamado Posídipo escreveu sobre a comunidade grega dizendo Todos, mesmo pobres, criam um filho Todo mundo até ricos descarta uma filha Matar o seu filho recém-nascido era uma prática comum entre comunidades politeistas ou ateias Isso pode ser visto em cartas como a de Hilarion, um grego de Alexandria, que escreve a esposa Se acontecer de você estar grávida de novo, se for um menino, cuide dele Se for uma menina, livre-se dela Foi sob influência dessa cultura e do judaísmo do primeiro século Que as primeiras comunidades cristãs se desenvolveram Mas desde muito cedo, o comportamento dos cristãos escandalizou os contemporâneos politeistas O cristianismo era criticado como sendo uma religião de mulheres e escravos Porque as pessoas à margem da sociedade eram muito melhor acolhidas na igreja que na sociedade Por volta do ano 110, Plínio, o jovem, governador da Bitínia Uma parte da atual Turquia foi obrigada a escrever ao imperador Trajano sobre os cristãos Mestre, não somente nas cidades, mas também nos vilarejos e no campo Se encontram pessoas dessa seita, de ambos sexos e mesmo todas as condições sociais Julguei tanto mais necessário extrair a verdade Torturando duas escravas que eram ministras dessa seita Escravos podiam ter papéis importantes na igreja e até se tornar papas Como foi o caso do Papa Pio I no ano 146 e Papa Calixto no ano 222 Como no judaísmo, a taxa de infanticídio era muito mais baixa nas comunidades cristãs Ao contrário dos politeístas, os cristãos raramente casavam com crianças E eram mais fiéis às suas esposas O resultado foi uma explosão populacional Pouco antes de Constantino legalizar o cristianismo nas principais cidades do império Os cristãos podiam representar de 10 a 20% da população Mesmo durante os dois principais episódios de peste desta época, que mataram um terço Da população do império, o cristianismo continuou a crescer Mas isso não aconteceu-se na civilização greco-romana A mesma tendência também foi vista nos povos germânicos e nórdicos fora do império Os povos vikings ficaram particularmente conhecidos do grande público pela frequente atividade de pirataria Mas eles, como a maioria dos outros povos, também praticavam intensamente o comércio de escravos Tanto homens e mulheres eram capturados e escravizados por vikings O infanticídio, em particular de garotas recém-nascidas, era outra prática que eles tinham em comum com os romanos Mas a arqueologia mostra uma progressiva, mas profunda mudança de valores Nas regiões mais receptivas aos missionários cristãos Escavações em lugares como Birka mostram um aumento notável no número e no status das mulheres nas regiões cristianizadas Nas regiões não cristianizadas, as meninas recém-nascidas eram mais facilmente abandonadas ou mortas Como no Império Romano, a prática da escravidão pelos vikings foi progressivamente diminuindo com a cristianização Estes são apenas alguns dos muitos exemplos de uma tendência que parece sempre se repetir Então os dados parecem mostrar os efeitos positivos do cristianismo em relação às pessoas marginalizadas Mas eu aprendi também que o cristianismo odiava a ciência Foi por isso que mataram a filosofa Hipátia e queimaram a biblioteca de Alexandria E mergulhou a Europa na idade das trevas do conhecimento durante mil anos Pelo menos foi o que vulgarizador científico mais popular da minha infância, Carl Sagan, disse Aqui estavam claramente as sementes do nosso mundo moderno Mas por que elas não criaram raízes e visejaram? Por que em vez disso o ocidente dormiu por milhares de anos na escuridão Até Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrirem o trabalho feito aqui? O crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs Os últimos restos da biblioteca foram destruídos um ano após a morte de Hipátia É como se toda uma civilização tivesse passado por uma cirurgia cerebral radical auto-infligida Para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fosse irrevogavelmente eliminada Assim Carl nos diz que o cristianismo odiava tanto o paganismo e a ciência Que foi capaz de lobotomizar o ocidente durante milhares de anos Criando assim a idade das trevas O problema é que Tom Holland e todos os outros historiadores que eu li dizem o contrário O cristianismo lutou sim contra o paganismo, mas não contra a ciência Bem antes da morte de Hipátia, o imperador ordenou a destruição do Serapeu Um templo anexo à biblioteca Fez isso porque cristãos foram atacados e mortos por politeístas dentro do templo Por terem ridicularizado as crenças politeístas O imperador deu amnistia aos politeístas e só ordenou a destruição do templo Mas não existe nenhuma menção contemporânea da destruição da biblioteca Que provavelmente já não existia na época Além disso, Hipatia tinha uma boa relação com cristãos E que os que mataram ela tinham motivações políticas e não religiosas Além disso, a maioria das escolas filosóficas de Alexandria Continuaram a prosperar durante centenas de anos Tanto vários matemáticos e físicos famosos Tanto politeístas como cristãos Até a invasão muçulmana E conhecimento científico da Europa Não estagnou durante mil anos até a vinda de Copérnico Durante a Idade Média, mais de 70 grandes universidades de renome Como Oxford, Cambridge, Sorbonne, Roma Foram fundadas por religiosos E a grande maioria dos teólogos também eram matemáticos e físicos Mesmo antes da fundação das universidades Estudos acadêmicos mostram que em partes da Europa onde a igreja católica já tinha muita influência A taxa de produção de manuscritos já era espetacular ao contrário de outras regiões da Europa onde a igreja ainda não tinha influência A produção de manuscritos era muitas vezes maior que a do resto do mundo 40 vezes maior que a da China, por exemplo A Europa passou também o resto do mundo na construção civil Com o exemplo das catedrais Na mecânica, com o exemplo de relógios automáticos E se puderam explorar o mundo durante o Renascimento Foi graças ao desenvolvimento da tecnologia marítima que revolucionou o comércio Mas e o heliocentrismo? Todo mundo sabe que o cristianismo odiava tudo que ia contra a teologia como heliocentrismo Mas essa mesma igreja, 90 anos antes do julgamento de Galileu Acolheu bem essa teoria quando foi proposta pelo padre Nicolau Copérnico O heliocentrismo de Copérnico recebeu mais elogios que represálias de religiosos O poderoso cardeal Nicholas Schoenberg disse numa carta a Copérnico Seu erudito trabalho que você desenvolveu sobre os movimentos da Terra me impressionou muito Encorajo-o a publicar suas descobertas para o benefício dos estudiosos e das gerações futuras Outros cardeais, mesmo sem estar completamente convencidos da veracidade da teoria Apoiaram o trabalho de Copérnico Como o cardeal Pietro Bembo, Reginald Pauly, Francisco Barberini E o cardeal Giulio de Medici e mesmo Marcelo Servini Que seria mais tarde o futuro Papa Marcelo II A maioria dos religiosos que se opuseram à teoria Como Felipe Melanchthon, Giovanni Maria Tolozani e Christopher Clavius Eram pouco numerosos e não tinham posição prenominante na igreja Talvez o único bispo a se opor ao heliocentrismo, antes do julgamento de Galileu, tenha sido Johann Wittmannstetter Na verdade, as figuras religiosas mais importantes que se opuseram ao trabalho de Copérnico Foram os reformadores Martinho Lutero e João Calvino O resultado foi que o heliocentrismo foi ensinado como uma teoria possível num grande número de universidades Como a Universidade de Cracóvia, Salamanca, Pádua, Bolonha, Leuven, Tübingen, Leiden, Copenhagen e Heidelberg Antes do julgamento de Galileu E mesmo depois do julgamento, o heliocentrismo nunca foi oficialmente considerado herético Na verdade, naquela época, tanto o heliocentrismo como a existência de extraterrestres Eram teorias propostas por religiosos que não eram vistas como contrárias ao cristianismo Ainda assim, nem tudo que Carl Sagan nos contou sobre o cristianismo deve estar errado Não é verdade que a igreja condenou Galileu? Não foi a igreja que condenou várias pessoas à morte durante a Idade Média? É esta intolerância religiosa que continuaremos investigando na próxima vez Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri